olhe para cá há uma grande diferença entre provação e tentação quando se estuda a epístola de Tiago, a epístola universal a gente entende que há uma diferença a tentação nos leva para longe de Deus o propósito único da tentação é de nos tirar do caminho de nos levar para uma outra esfera uma esfera que não agrada a Deus quando na verdade a provação tem um único intuito de nos aproximar de Deus sabe amados, quando Deus quer ter um relacionamento íntimo e profundo com alguns crentes sabe qual é a forma que Deus utiliza-se? é a provação sabe quando Deus quer ver crente dobrando seu joelho na madrugada parando de dormir a noite toda, jejuando, consagrando ele começa a provar esse crente porque ele quer ter mais intimidade, mais comunhão ele quer ser mais íntimo desse crente é por isso que Satanás vai ficar envergonhado porque ele acha que essa provação é para acabar a tua família destruir a tua vida, pelo contrário mal ele sabe que é aí que Deus está ficando mais íntimo de ti é aí que Deus está se aproximando mais da tua vida esse é o projeto da provação na nossa vida aleluia, meu Deus do céu eu vou falar o que Deus mandou eu falar vou falar então vamos analisar três razões porque o justo é provado se você quiser anotar, faça isso três razões calcando-me na Bíblia porque o justo é provado e porque Deus prova o justo essas três razões que eu vou exaurir não significa que eu cheguei ao limite máximo talvez outro que chegue a pregar aqui vai falar sete, cinco, doze vocês estão entendendo? a Bíblia é uma fonte é um poço sem fundo mas na minha opinião e naquilo que Deus me dera existem três lições que eu entendo que Deus prova o justo a primeira lição está no livro de Jó vamos folhear um pouquinho a Bíblia hoje aleluia oh glória oh reshebia a primeira razão porque Deus prova o justo está no livro de Jó capítulo 8 versículo 7 diz-nos assim Jó capítulo 8 apesar de que Jó está no meio da Bíblia mas é a história de Jó é contemporâneo de Moisés hein vamos estar atentos a isso a história está no meio da Bíblia mas este homem aqui é contemporâneo de Moisés então vejam Jó capítulo 8 versículo 7 aqui está a primeira razão porque você é provado diz assim o teu princípio o começo na verdade terá sido pequeno mas o teu último ou o teu segundo estado crescerá em extremo aleluia valia um glória a Deus aí viu irmão oh glória eu estou sentindo algo extraordinário de Deus aqui meu Deus eu deveria ter vindo há mais tempo nesse culto eu não sabia que era meu Deus é culto de terceira idade meus irmãos bom eu já vou para 37 eu estou quase né 37 mas escute a primeira razão porque Deus prova o justo está aqui a Bíblia está dizendo Bildade está refutando as palavras de Jó dizendo assim Jó o teu princípio terá sido pequeno mas o teu segundo momento será melhor do que esse que você está vivendo a primeira razão porque Deus prova o justo é porque Deus quer dar o segundo momento melhor do que o primeiro hoje ele é mais xeriekebia hoje escute que eu vou profetizar aqui hoje talvez a tua história seja uma história pequena a tua situação seja uma situação difícil cheio de intrepéria de dificuldade talvez o teu primeiro momento seja um momento angustiante cheio de dissabor de desarmonia e parece que nada vai acontecer principalmente aqui o pastor Reuel profetizando agenda e a gente que vive sem agenda não faz nós precisamos de agenda nós precisamos de viajar nós precisamos de gerar dinheiro porque o único recurso para a gente trazer comida para a nossa casa é através das nossas agendas e parece que a gente prega canta nada acontece parece que a gente ora jejua nada acontece é o primeiro momento Deus está te provando no primeiro momento porque quando será quando chegar o segundo momento a história será outra a vida será outra hoje a tua história pode ser pequena mas o diabo vai ter que ver a grande história que Deus estará escrevendo para a sua vida e eu vou dizer eu esqueci a minha mulher disse a toalhinha eu acabei esquecendo lá no hotel eu estou com saudade de dar uma lapada aqui irmão eu sinto saudade desse púlpito de dar uma lapada nisso aqui escuta escuta a mão esse que não valoriza você hoje é eu vou dizer vou falar Jesus esse que não dá valor a você hoje que passa de largo com você hoje não dá crédito em você pode deixar porque quando chegar a segunda história o segundo momento ele verá a vitória de Deus na tua vida e vai ver que Deus é fiel levante a tua mão direita e receba algo que vem do céu sobre a tua vida Deus tem uma história melhor para você levante a tua mão direita receba o que eu estou recebendo fecha os teus olhos receba o que eu estou sentindo de Deus aí a Bíblia diz que a unção de Deus é compartilhada agora coloca a mão no ombro do teu irmão aí e transmita o que tu estás sentindo profetiza para ele diga Deus tem uma história para você Deus tem um segundo momento para você você não vai parar não você não vai adoecer não, não Deus vai te levar a segunda história Deus vai te levar ao segundo momento Deus vai te conduzir ao segundo momento aleluia Deus tem o segundo momento para você então esse momento que você vive hoje não é um momento definitivo amém essa aprovação que tu estás vivendo hoje não é um momento definitivo isto é apenas uma passagem Deus estará te levando a um outro momento mas para chegar a esse outro momento é necessário passar pela cruz pelo gemido pela solidão pelas pedradas pelas calúnias hoje você chora mas amanhã você vai cantar hoje você pode estar aí mas a tua segunda história o teu segundo momento impactará muitas pessoas e muitas pessoas vão perguntar o que aconteceu com ele com ela é a segunda história é o segundo momento aleluia não acabou não não acabou a tua vida não vai acabar o teu primeiro princípio o teu princípio era pequeno mas o teu segundo momento será melhor do que esse que você vive hoje você perdeu o emprego o teu segundo emprego será melhor do que esse tirar o teu carro o teu segundo carro será melhor do que esse que te tiraram roubaram você Deus tem um segundo momento melhor prepararam o caixão e disseram que vai morrer Deus vai trazer vida e vai provar que ele é Deus da tua vida a tua história será diferente levante a tua mão e recebe cura aí agora você que está enfermo seja curado em nome de Jesus a tua segunda história é melhor do que a primeira meu Deus em primeiro lugar o Senhor prove o justo porque quer dar a ele o segundo momento vamos nos apressar a segunda lição porque Deus prova o justo aqui pelo menos eu tenho que ficar há umas 20 horas aqui para a gente entender algumas coisas primeiro reis capítulo 17 abre a sua bíblia aqui nós temos o segundo a segunda lição porque Deus prova o justo vamos lá primeiro nunca diga a primeira tá primeiro primeiro reis capítulo 17 aqui no primeiro reis 17 aparece na história de Israel um profeta que eu gosto muito dele Elias o tisbita homem que veio rápido apareceu de uma forma rápida pregou profetizou fechou céu homem que deixou um rastro de autoridade extraordinário ele aparece aqui Elias aparece justamente no contexto aonde Acabe está fazendo o que quer em Israel Deus levanta Elias para desafiar toda a idolatria vigente naquela época então o versículo 1 diz assim versículo 1 e versículo 2 diz assim e apareceu Elias o tisbita dos moradores de gileade apareceu como que ele apareceu ele apareceu ele apareceu e ele apareceu para ficar mas pastor ele foi arrebatado nós sabemos mas a história dele ficou os pá a pegada dele ficou a intimidade que ele tinha com Deus ficou que hoje eu estou falando dele aqui em pleno século 21 ficou olha lá irmãos vamos ter cuidado como a gente termina aquilo que Deus nos entregou que depois de nós outros virão se Deus permitir cuidado como você vai terminar ou se bota algo que diz não toque nele não diga nada porque não deixou nada ou alguém vai citar falar comece o apóstolo Paulo ele se preocupou e disse para os crentes de Gálatas olha vocês começaram bem mas terminaram na carne mas bem vocês começaram como uma igreja modelo mas terminaram na carne então cuidado olha irmão ninguém está pregando cantando ninguém está fazendo obra de Deus com vários pensamentos como eu conheço pessoas que querem pregar para ser profissão pregar não é profissão cantar não é profissão é chamada chamada cuidado cuidado como você deixa o rastro a pegada Pedro disse assim siga as pegadas dele no original é pise aonde Jesus pisou aleluia glória a Deus Elias aparece ele apareceu aí Deus diz assim no versículo 1 perdão Elias aparece anônimo não tinha toda aquela força toda aquela estava em processo de tratamento o versículo 24 de 1º reis versículo 24 dessa mesma história diz assim uma mulher olhando para Elias disse nisto vejo agora que tu és homem de Deus o versículo 1 não diz que ele é homem de Deus irmãos é só no versículo 24 que ele é chamado de homem de Deus diante da cultura judaica alguém quando era chamado de homem de Deus porque hoje vejam bem irmão alguém diz assim ele bate não eu não ofendo ninguém o meu quem me conhece fora púlpito sabe que eu não ofendo ninguém que eu amo todo mundo que eu converso todo mundo mas eu não aceito que pessoas que não são sejam chamados de homem de Deus eu não aceito é uma coisa minha quando o judeu olhava para alguém e o chamava de homem de Deus é porque ele tinha uma história puxa o currículo dele aí lá vai o currículo de Elias pode chamar porque esse é o homem de Deus chegou Elias o que que aconteceu aqui que está onde eu quero entrar no versículo 1 ele só é Elias o anônimo no versículo 24 ele é um homem de Deus o que que aconteceu para que Elias fosse promovido de uma hora para outra de repente é homem ele é anônimo depois é um homem de Deus entre o versículo 1 e o versículo 24 tem um ribeirozinho chamado querite querite a palavra querite no original é charraba traduzindo para o português significa colocar no tamanho certo escuta irmão segura aí na cadeira segura Deus olha para Elias versículo 3 diz assim Deus olha para Elias diz Elias esconde-te no ribeiro esconde-te a palavra esconder ali não é esconder de medo é esconder de preparo ou seja te prepara Elias te prepara no ribeiro para a obra que eu tenho na tua vida aí Deus leva Elias para o ribeiro de querite qual o objetivo de Deus é colocar Elias no tamanho que Deus quer é colocar no tamanho que Deus quer então a segunda lição porque o justo é provado porque Deus usa a provação para te colocar no tamanho que Deus quer é lá no querite que Deus começa a trabalhar na massa não vaza ei se tiver muito empinado achando que é alguma coisa Deus diz vem cá que eu vou te colocar mais baixo se tiver muito baixo rastejando Deus diz vem cá que eu vou te levantar se tiver muito largo Deus diz vem cá que eu vou estreitar um negócio aí e se tiver muito estreito ele diz eu vou aí alargar algumas coisas pare de murmurar porque você está sendo provado justo é porque Deus está te colocando no tamanho que ele quer Deus está apertando aqui apertando ali é cheia escute Deus nunca preparou o homem nos holofotes da vida e nem nas máquinas filmadoras ou fotográficas Deus prepara o homem no querite é na solidão só eu aprendi com meus pastores que antes de pregar o homem se isola para depois se apresentar ao povo é lá no querite que Elias passa três anos e alguns meses sem que ninguém citasse o seu nome sem que ninguém dissesse ei cadê aquele tisbita sozinho comendo pelos animais que traziam e bebendo a água do ribeiro lá na umidade da caverna do querite Deus Deus está dizendo Elias eu estou aqui quantas madrugadas quantas noites intensas de frio Elias lá três anos e alguns meses Deus trabalhando vou te usar mas tens que passar pelo querite e Deus vai amassando aqui amassando ali eu não sei quantos anos vai durar o teu querite eu só sei te dizendo que quando Deus te tirar do querite a tua vida será outra a tua mensagem será outra a tua intimidade com ele será totalmente outra a tua vivência com ele será outra Deus não está te levando ao querite para acabar com a tua história pelo contrário Deus está te levando ao querite para te dar uma nova história Deus está te levando ao querite eu não sei se é três o querite de Elias foi três o querite do apóstolo Paulo foi quatorze anos não se forma homem de Deus através de fornada sai aqui quinhentos cobreiros não é assim se forma homem de Deus há tempo para formar e Deus trabalha nisso Deus não pegar ele apareceu não apareceu ele já vinha ele já estava só que ninguém via mas chegou a hora que Deus tirou a tampa e mostrou o nome dele para todo mundo ver ele já estava levante a mão e glorifique a Deus Elias a gente acha que Deus ele trabalha nessa pressa que nós acreditamos não Deus não trabalha na pressa Deus não chega atrasado e nem adianta Deus não é assim Deus não precisa disso o relógio a hora o tempo ele controla ele que faz Paulo depois que se converte a gente acha que ele já foi para o evangelho a gente acha que ele já botou paletou e foi pregar não Paulo fica 14 anos escondido 10 anos ele fica na cidade de Tarso 3 anos ele fica na Arábia e alguns meses ele vai lá em Jerusalém para ver Pedro grande apóstolo não vê volta e fica 14 anos no anonimato fica 14 anos guardando uma promessa no coração sabe qual é a promessa pastor Cizino Atos capítulo 9 quando ele vai matar crente em Damasco a Bíblia diz que Deus aparece para Paulo Paulo aceita Jesus Paulo fica cego e a Bíblia diz que Deus revela para Ananias Ananias vai na rua chamada direita na casa de um homem chamado Judas procura um homem Paulo e eis que ele está orando Ananias Deus sabe aonde te achar eita Deus sabe aonde você mora pode parar de correr atrás de vitória ou de bênção a bênção vai correr atrás de você ele sabe leia aqui vou terminando mas olha aí Deus de detalhe olha o Deus de detalhe Ananias levanta vai à rua uma rua chamada direita chega na casa de Judas e pergunta lá por um homem chamado Paulo ele está orando Ananias chega lá olha para Paulo olha o que é Deus Ananias olha para Paulo diz assim irmão Paulo bonito não é irmão Paulo o Deus que te apareceu no caminho apareceu a mim também veja a conexão quando chega a hora de Deus não adianta e disse para mim dizer a você que você é um vaso escolhido para levar o evangelho dele abre-se um parênteses quantos anos você está convivendo com a promessa quantos anos Paulo fica 14 anos só que Paulo era trabalhador fabricante de tenda 80% da cidade de Itarso era um fabricante de tenda a cultura judaica diz que o pai o filho era da profissão do pai então o pai de Paulo era fabricante de tendas então Paulo arredou essa profissão imagine 14 anos Paulo come dorme estava lá cortando o elemento para a construção da tenda e aquela promessa queimando vou te usar vou te usar vou te usar vou te usar é igual você no ônibus na rua na bicicleta ali com aquele trem que como é que chama de inchada né para fazer a massa o pedreiro ou aquele que corta lá aquele trem que vai cortando e você oh meu Deus aquele sol e você diz meu Deus e aquilo lá grita dentro de você dizendo tu és para mim um vaso escolhido eu vou te usar eu vou te usar eu vou te usar mas os anos vão passando o que eu acho mais bonito nisso é que nesses 14 anos a igreja não esperou por Paulo a igreja não parou outros apóstolos se levantaram missionários foram enviados a igreja crescia pregadores se levantavam e Paulo lá no anonimato lá em Taço escondido lá naquela vila ali de fabricante de tenda lá está Paulo é igual você mas amados Deus quando começa a juntar as peças tudo começa em Atos 11 eu vou terminar mas eu estou recebendo um negócio de Deus aqui extraordinário Atos capítulo 11 versículo 25 diz assim e partiu Paulo partiu Barnabé para Taço a buscar Saulo e achando o conduziu para Antioquia sabe quando Barnabé chega lá em Antioquia está uma grande igreja lá só que quando Barnabé chega em Antioquia ele percebe que ali cabe um homem que há muitos anos atrás ele colocou a mão no ombro dele e disse o irmão Paulo agora é um dos nossos ele lembrou-se de Paulo ele vai fazer uma viagem geografia bíblica vamos lá ele vai fazer uma viagem de 300 quilômetros 300 quilômetros de Estavam-se de Antioquia para Tarso Barnabé vai fazer uma viagem 300 quilômetros para buscar um para ajudar ele na obra porque porque quando chega a hora de Deus não há distância ei era para você ter dado glória a Deus para o inferno ficar perturbado agora não há distância não precisa eu vou dizer Jesus eu vou falar não precisa você se mostrar ou ficar balançando bandeira eu estou aqui Deus está te vendo e ele vai te buscar adora a Deus agora 17 horas adorando a Deus sem parar vamos lá oh aleluia pastor eu estou esquecido o esquecido não deixou de ser escolhido escute bem o esquecido não deixou de ser escolhido Deus vai te buscar Deus vai te tirar deste querido não saia antes da hora eu venho aqui para te dizer obreiro não saia antes da hora não faça artimânias para sair do querido deixa que Deus é que vai te tirar